Esse eu sei que vocês gostam porque vocês se identificam Hoje a gente vai de dramas de nuná romance Amor de nuná Que são aqueles dramas coreanos Quando a mocinha é mais senhora do que o mocinho Alô pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mano Gerino E hoje eu quero saber quem é que não gosta de um nuná romance Aquela história que tem uma senhora de idade 35 mais E aquele boy novinho, jovem Que ainda tá aprendendo as coisas da vida 25 mais, né? Claro, né gente? Que a gente tá falando um negócio normal aqui Não estamos falando de crime e maluquice Aqui todo mundo é maior de idade e vacinado, né? Pelo amor de Deus Ah, a mulherada pira nuná romance Hoje eu trago pra você uma lista maravilhosa de nuná romance E essa lista aqui não é só minha Mas de vocês também sim Foi criada com as indicações que eu recebi de vocês em uma live dia desses Se você não tá acostumado ainda a vir aqui nas lives do canal Vem boba, dá uma olhada na programação Pra saber o que que tá acontecendo no momento E vem Ai, essa menina fala muito, começa logo Falo mesmo, porque eu tô aqui pra fazer amizade com você que tá aí Pra fazer uma comunidade Mas pra galera que vem do TikTok e quer vídeo de 30 segundos Tem minutagem na descrição Vai lá, abençoado Pega tudo o nome dos doramas e não faz amizade com ninguém É eu, hein? E comecemos O primeiro da lista, quem indicou foi a Andressa Porto Romances a bonus book Uma história linda de 2019 Uma história que fala sobre uma mulher que é recém-divorciada E na verdade é bem mais do que isso Ela foi traída pelo ex-marido Sofreu um golpe dele que a abandonou e fugiu com todo o dinheiro do casal Deixou a mulher sem um tostão furado Nojento Ela passou os últimos nove anos trabalhando como mãe e esposa Ou seja, minha filha parecia um caixa eletrônico do Itaú 30 horas Itaú, me patrocina E agora a mulher foi deixada sem dinheiro nem pra colocar comida na mesa da filha Sim, porque aquele demônio também abandonou a filha Ela não consegue se recolocar na área dela porque ela ficou muitos anos afastada Sofre vários preconceitos, mas passa por cima deles e consegue uma oportunidade em uma editora de livros Que tá contratando pessoas em um programa especial onde eles não olham o seu currículo Você só vai e se apresenta, faz a entrevista com todos os responsáveis da empresa Mas não tem que falar nada sobre as suas experiências anteriores É um cargo muito abaixo hierarquicamente do que ela tinha antes Mas a gente vê que em nenhum momento isso é um problema pra ela Ela só quer um trabalho, um salário, se sustentar e sustentar a filha Já pras outras pessoas isso era um problema Ela ter tido um cargo tão alto, mas ter ficado tanto tempo afastada Por isso que essa oportunidade na editora é tão incrível Um dos cabeças da editora é seu melhor amigo Mas ele não fazia ideia do que tava acontecendo com ela Porque ela sempre escondia muito bem Ele não fazia ideia que ela ia aparecer ali na editora procurando aquele emprego Assim os dois começam a trabalhar juntos Mas escondendo o fato de que eles se conhecem há muito tempo Afinal de contas eles não querem que ninguém ache que ela tá ali apenas porque ela tinha contatos Eu assisti esse dorama em uma época que eu tava muito infeliz no meu antigo trabalho Antes do canal ser o meu trabalho, ser a minha empresa E a Kandani, que é a protagonista Ver a força dessa mulher foi muito importante pra mim Ela me ajudou muito em um momento que eu precisava também ter força Até hoje a Kandani é uma das melhores personagens de doramas pra mim Estrelando, In Aeon de Fugitivo, o Plano B E ano que vem parece que a rainha está de volta E Jun Sok de Big Mouth John Moo Jin de Match VIP E o maravilhoso Wee Ha Jun de Bad and Crazy Romances a Bonus Book tá disponível pra gente assistir na Netflix Apenas Legendado Em seguida vamos com a indicação de Cine Animation Ele vai de She Will Never Know Um dorama de 2021 sobre uma profissional do marketing De anos de carreira que vai muito bem na sua empresa Ela trabalha no marketing de uma empresa de cosméticos E ela sonha em ter a sua própria empresa de cosméticos E a gente vê que é um sonho pé no chão Estruturado de quem tem ali anos de carreira Característico de uma pessoa mais velha Nessa empresa a gente também vai conhecer um funcionário da área comercial Que tá começando no trabalho Começando a pegar ali as atividades do dia a dia comercial dessa empresa E esse jovenzinho acaba se apaixonando pela gata E vai fazer de um tudo para conquistá-la Sendo que ela no começo nem tá entendendo nada daquilo ali Aquele jovenzinho tá pensando o que da vida? Estrelando meu filho Roon de Extraordinary You Won Jin Ah de Profecia do Inferno E Hyunook de Match VIP E Lee Joobin de La Casa de Papel Coreia Que inclusive eu já fiz vídeo de La Casa de Papel Coreia aqui no canal O vídeo é focado na parte 2 Mas tem uma introdução ali sobre a parte 1 Então mesmo que você não tenha ainda assistido a parte 1 Corre no vídeo que você também vai entender E o vídeo tá muito bom A gente pode assistir She Will Never Know Na Netflix Apenas Legendado Vamos agora de Entre a Razão e a Emoção Um nunah romance chinês Eu não sei se tem o termo nunah romance em chinês Se você souber deixa aqui nos comentários pra mim Então vou usar nunah romance mesmo Essa indicação é da Jarina E ela garantiu que o negócio é bom hein Porque vocês sabem que eu ainda tenho ali o meu pé atrás um pouco Com os sidramas Se bem que nos últimos tempos eu peguei pra assistir o Amor entre Fada e Demônio E o Regra 8020 do Amor Gostei bastante até fiz resenha de primeiras impressões aqui no canal Mas esse daí do Entre a Razão e a Emoção vai pra conta da Jarina Vai contar a história de uma mulher de 30 e poucos anos Que vai passar ali por alguns problemas Que são característicos desta fase da vida Carreira, um trabalho onde ela vê as pessoas sendo promovidas Por puxa-saquismo, por nepotismo Aquele contatinho Por aquela puxada de tapete, não é mesmo? Quem que nunca tomou uma puxadinha de tapete? Eu sei que eu já A família torrando os patová dela Falando que ela tem que casar porque ela tá véia Porque pra esse povo ela tá véia Um monte de paquera péssimo que ela começa a ver Que só tão com ela por benefício próprio Ou porque eles querem alguma coisa a ver ali com a carreira dela Ou porque querem usá-la como mulher troféu E aí a gente não sabe o que é pior, né? Quer dizer, só pepino, né? Só problema E aí, de repente, essa mulher que tem que lidar com tudo isso Acaba esbarrando no amor Um amor jovem, doce, leve E que vai tirá-la de todo esse transtorno em que ela vive E estrelando Jilan Won de Amor entre Fada e Demônio E Kim Lan de Hello My Love Tá disponível na Netflix Apenas com legendas Não sei pronunciar chinês Mas você viu aí que a pronúncia do coreano tem dia, né? Isso é porque a dona bonita aqui voltou a estudar coreano Sim, finalmente E agora eu tô estudando com o pessoal do coreano online Que é um curso de coreano online Muito bacana Todo dia tem um conteúdo novo pra gente assistir A gente consegue estudar no nosso tempo Mas também tem ali uma frequência pra ser seguida certinha Eu acho que é tudo de bom Porque a gente não fica nem muito solto, né? Que esquece de estudar Mas também não fica muito preso Se você tem hoje uma reunião, sete horas Ué, estuda mais tarde Amanhã ou depois você quer estudar mais cedo? Estuda mais cedo Bem tranquilo Além disso, ele é super bem explicadinho Deixa tudo muito simples Mas também segue os níveis do TOPIK Que é o exame oficial de proficiência em coreano Então pra quem quer morar na Coreia Estudar na Coreia Fazer uma faculdade Esse é um ótimo curso também por isso E eu tô com um cupomzinho de desconto pra você Minha filha MANU15 O link do coreano online tá na descrição E também no comentário fixado Entra pelo meu link importante E coloca o cupom MANU15 Pra ganhar 15% de desconto na sua matrícula A dona desenhos da Ká indicou um que eu até já fui atrás e fiz resenha aqui no canal Regra do 8020 do amor Um drama hilário e bem leve sobre uma mulher que pra crescer na carreira de advogada Acabou mentindo pra chefona lá da empresa dela e dizendo que ela é casada Imagina gente A mulher não sabe nem o que é namorar E inventou pra todo mundo Que é casada de papel passado Acontece que um dia o marido dela aparece bem na frente dela Sim, porque a bonita não só mentiu Ela fez um fake do marido dela Ela pegou a foto de um estranho na internet E meteu no porta-retratos Pra dizer pra todo mundo que era o maridão Gente, isso é crime Gente, a advogada, pelo amor de Deus E como a China, né É um país muito menor do que a Coreia Olha, a Manu também é geografia Assim, muito menor do que a Coreia Os dois acabam se esbarrando Se conhecendo E daí pra frente, minha filha Vai ser uma confusão Mas vai ser um pega pra capar E esse homem quer o divórcio Mas aí esse homem também precisa que ela seja a namorada de aluguel dele Mas ele não quer ser o marido de aluguel dela Meu filho Uma mão lavar a outra E as duas lavar o cu Calma, gente Ué, é aquele aplicativo que parece com o Twitter Mas é bem mais legal porque não tem os haters, né Pelo menos não por enquanto Tu já me seguiu lá? Lá no cu? Arroba Manu Gerino E no Instagram? Você já me seguiu também? Arroba Manu Gerino Ai, gente, no último vídeo Eu falei que era arroba coreanismo Ai, que burra Não, é arroba Manu Gerino No coreanismo É no YouTube e na Twitch No cu e no Instagram Manu Gerino Então, uma volta Aí o boy da namorada de aluguel O boy vai ter que decidir, né O que ele quer da vida Se ele vai ajudar pra ser ajudado ou não Eu tô gostando bastante E dá pra assistir legalmente aqui no YouTube Eu fiquei chocada No canal da UiTV Legendado em português Até a correspondente do Choquei ficou chocada A moderadora das moderadoras A nossa espadinha A nossa correspondente do Armi News A Sanan A Sanan indicou pra vocês Que que foi? Why Her Um dorama agora de 2022 Sim, esse ano super atual Estrelando Eu sou Hyunjin De Você é a Minha Primavera E Kwonin Yeop De Beleza Verdadeira Dá pra assistir Why Her No Viki E Legendado apenas Nessa história Uma mulher super bem sucedida Na sua carreira como advogada Se mete num inferno Do dia pra noite A gata acaba sofrendo Um problema enorme no trabalho E por conta disso Ela perde o emprego dela Que era o emprego dos sonhos Pelo qual ela lutou tanto E como é o trabalho dos sonhos Ela não vai ficar quieta Ela vai dar um jeito De resolver essa vida dela E voltar pro cargo dela Como se ela fosse uma fênix Minha filha Só que enquanto isso Ela precisa trabalhar, né? Ela precisa prover Então ela vai Pra universidade de advocacia Trabalhar como professora adjunta E você viu aí agora Que todo fim de semana Eu frequento O bailão da terceira idade, né? Porque você viu como é que eu falo? Advocacia Que hoje em dia Faz uns 30 anos Esse hoje em dia Hoje em dia O povo fala direito Mas eu falo advocacia E nessa faculdade Ela vai conhecer esse garoto Esse aluno Que se encanta por ela E ele decide Que ele vai fazer de um tudo Pra ajudar essa mulher Na vida dela Não tem choro nem vela Não tem conversa Esse homem vai se doar De corpo e alma Pra ajudar essa gata Porque ele confia nela Confia no trabalho dela No talento dela No potencial Ele vê essa mulher Como uma grande inspiração E ele vê também Que ela é uma ótima pessoa Menina, ele ama essa mulher Ele é quase arme dela Basicamente E essa é a história de Why Her E pra fechar Quem recomenda agora Sou euzinha, né? Porque esse aqui Ainda é meu canal Então eu ainda tenho Que trabalhar um pouquinho Recomendar alguma coisa Recomendo Para Sempre Camélia Estrelando Gong Hyojin De Encarnação Da Inveja Que a gente atualmente Tá assistindo lá na Twitch Pelo amor de Deus Que palhaçada Esse dorama Tô adorando Kan Hanur De Moonlovers E Kim Jisok De Monthly Magazine Home Para Sempre Camélia Vai contar a história De uma mulher divorciada E mãe solo Que vive em uma cidadezinha Do interior da Coreia do Sul E tem um bar noturno Com striptease? Com dorgas? Não Com música do Almir Sater E bandeja de frios Ele é um bar noturno Que abre de noite Porque se abrisse de tarde Era vespertino o nome Não muda nada E o povo lá nessa cidade Menina Tem a língua maior que a boca Quando eles morrerem Vão precisar de dois caixões cada um Um pro corpo Um palíngua E vivem falando dela Que ela é nova Que ela tem um filho Que os homens vão no bar dela Um dorama na TV Esse povo não tem pra assistir Pra ficar tanto cuidando Da vida da mulher O único que não faz isso É um policial Filho Dessa cidadezinha do interior Mas que tinha ido Trabalhar em Seul Porque ele gosta da vida Da cidade grande Só que ele deu um cacete Num serial killer Em rede nacional E não pegou muito bem Porque o homem já tava preso Entendeu? Mas eu acho que o homem Deu lugar Eu concordo com o cacete Que ele levou Porque abriu a boca Falou uma bosta De todo tamanho E esse policial Ele não gosta De levar problema pra casa Entendeu? Ele resolve ali mesmo Conclusão Foi rebaixado E foi enviado de volta Pra cidadezinha lá do interior Pra cidadezinha lá dele E aí quando ele chega lá Ele vê a tal moça E descobre Que ela também é de Seul Como se ele fosse, né? Mas ele acha que é E aí descobre Que ela também é de Seul E aí pronto Pronto Que o boy não se aguenta De amores E vai fazer de um tudo Pra conquistá-la Dá pra assistir Para Sempre Camélia Na Netflix Apenas Legendário O Netflix O Para Sempre Camélia E o Romances a Bonus Book Vocês bem que podiam dublar, né? Porque eles são originais Netflix Então Precisa sair essa dublagem aí Minha filha Essas horas que eu queria Que a Netflix me notasse Na fila do pão Que eu ia dar essas dicas Pra menina Mas eu tenho certeza Que se é que ela já me notou Ela só me notou Nessas horas que eu tô Recomando dela Que ela dá os negócios Tudo atrasado Quando eu elogio Eu duvido que ela me vê Na verdade eu duvido Que ela me vê Em qualquer momento Mas não custa sonhar, né? E essa foi a lista de hoje Me conta o que vocês acharam Deixa aqui nos comentários E manda você também A sua indicação De Nuna Romance Se inscreva no canal Pra não perder Os próximos vídeos Porque eu já tenho aí Outras listas Super legais Programadas E agora Aqui do lado Eu vou deixar pra você A resenha de Romances a Bonus Book O primeiro drama Que eu mencionei Aqui nessa lista Clica lá E eu te vejo No próximo vídeo Nádia na Poió Tchau Tchau Tchau